Alô Eu deixo mais cara Será que a sua mulher E a gente vai ver a vida Por Deus que serve Sem dar satisfação Da nossa relação Condená-los ao viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Quero advogado Quero ver de me fechado com você Oh, 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 oh Eu sou um papo Sabe, hey, vem esse pecado Oh, 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 oh Quero advogado Quero ver de me fechado com você Oh, 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 oh Eu sou um papo Sabe, hey, vem esse pecado Quero ver desse meu coração E o eterno prisioneiro da paixão Alô, tô ligando só pra te dizer Que eu vou dando queixa de você Vindo na delegacia do policia de cima aos pratos Não tem solução, roubar o coração É ao sério, se você pensa em viver na mesma cela que eu E aqui nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, você lá e você fala merda E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem a satisfação da nossa relação É bom renas a viver Compartilhar o prazer Você vai dar a nossa paixão Oh, 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 oh Eu quero advogado Eu quero ver de mim fechado com você Oh, 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 oh Eu sou uma falsagem E eu venho de ser pegado Oh, 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 oh Eu quero advogado Eu quero ver de mim fechado com você Oh, 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 oh Eu quero ver de mim fechado com você Eu quero ver de mim fechado com você É bom renas a viver na mesma geweira Eu quero ver de mim fechada com você